Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje mais uma adenda para o nosso Misty World, para o nosso mundo enevoado e vamos continuar com a senda dos bosses, com esta novela dos bosses. Já vimos o boss nível 20, é o morcego com cara de porco, é o rei morcego com cara de porco, ele é um boss que quando nós estamos no nível correto nos dá fragmentos, nos dá as gemas para nós conseguirmos melhorar os nossos equipamentos. O mesmo acontece com a Rainha Driade Milenar, também nos dá gemas da mesma forma, ou seja, tanto o rei como a Rainha Driade dão-nos gemas para melhorarmos os nossos equipamentos. A Rainha Driade Milenar é nível 25 e depois nós vamos ter o primeiro boss, neste caso nível 30, quando vocês estão a ver eles vão sempre aumentando de 5 em 5, o rei com cara de porco 20, a Rainha Driade Milenar nível 25 e agora o que vamos ver hoje pessoal é nível 30, mas já não nos vai dar gemas, vai ser o primeiro boss que nos vai dar itens para nós construirmos os nossos equipamentos raros. À medida que nós vamos subindo de níveis nós podemos construir alguns equipamentos, nos equipamentos de nível 30 nós podemos fazer o colar ou pingente, dependente, não é? Então nós podemos construir esse colar raro e para esse raro nós temos que matar o boss do mapa específico dos equipamentos desse nível, neste caso os equipamentos de 30 dropam no deserto e então se nós queremos raro temos que matar o boss do deserto, que é o verme, neste caso o verme da morte, se nós quisermos fazer perfeitos nós temos que matar, perfeitos, o que é que nós temos que matar? São as empregadas do, por acaso não sei quais, devem ser as serpentes, são as serpentes, não são? Eu nem sei o que é que são pessoal, não são serpentes, mas é algum bicho que é ali empregado, vai lá, que é empregado do raio do verme da morte, que eu nunca vi quem é que é, honestamente. Se nós quisermos fazer só sofisticado, só temos que matar aquelas serpentes do deserto que vai nos deixando lá aquelas presas de cobra de areia, as cobras de areia, não é? Temos que matar as cobras de areia e com elas fazemos os sofisticados e se nós quisermos só normais, basta fazê-los normais, não precisamos, só precisamos mesmo dos objetos que vamos apanhando ao matar os monstros no deserto. Sem mais demora, vamos conectar. Onde é que eu estou pessoal? Como eu vou esta cidade da pedra, vocês a partir do nível 26 já podem vir para a cidade da pedra, portanto nós já vimos o monstro nível 20, neste caso o vosso nível 20, nível 25. Se vocês já mataram o 25, já estão ali perto do nível 30, que é o recomendado para virem neste vosso e nível 30, vocês já podem se transportar perfeitamente aqui para a cidade da pedra e eu vou ensinar a partir da cidade da pedra. Vamos chegar aqui para o portão oeste e a partir daqui vou andar sempre noroeste, vou apertar W e A ao mesmo tempo para andar em diagonal para noroeste até chegar ali a uma estrada. Uma coisa relativamente importante nesta questão deste monstro nível 30 pessoal, vocês só pegam até ao nível 39. Cheguei aqui à estrada, vou sempre para norte pessoal, portanto vocês a partir do nível 40 já não pegam objeto, já podem apagar como podem não pegar e a partir do 49, ou seja, a partir do nível 50 já não pegam de certeza nada deste vosso. Eu estou nível 54, portanto pessoal, eu não vou pegar nada ao matar este vosso, certamente porque eu estou no nível 54, portanto eu não limite por essa vila neste momento, que é nível 54, portanto estou sempre para norte, passei aqui pela vila, que é a vila que está no nome dela, portanto corajosa, ok, sempre norte até sair para o deserto, aqui o deserto de Tacama, cá estou eu no deserto de Tacama. Pá... E então... latte Serentography Máguia dourada... Blue Siento para le... para oeste agora... Play Ou histórico Bura festa Bura festa implantada e eu vou entrar aqui na parte da parte da cidade da pedra na entrada da cidade da pedra ali o Ian cumprimentar o pessoal aí do canal pronto eu entrei aqui na parte do mapa do deserto de Takama pessoal e então eu entrando aqui pela entrada pela parte da cidade da pedra nós vamos sair no canto sudeste do mapa do deserto de Takama onde é que fica o verme da morte este bosse pessoal fica no canto sul-oeste fica no canto sudoeste portanto se eu entrei aqui no canto sudeste como é que eu faço para ir ter ao bosse pessoal tem que andar sempre ao oeste é o que eu estou a fazer portanto entrei para a parte sudeste para a parte da cidade da pedra e agora estou a andar sempre para o oeste até chegar aqui a um emaranhado de corredores que vai dar ao verme da morte o que o verme da morte me vai dar pessoal vai me dar se eu estivesse no nível se eu estivesse ali entre o 30 e 39 dá-lhe muita certeza se eu estivesse entre o nível 40 e 49 poderia mudar como poderia não mudar quer o chifre do verme da morte quer o saco do verme da morte tanto uma coisa como outra é necessário para fazer os equipamentos nível 30 raros neste caso os polares nível 30 raros como é que vocês fazem pessoal? vocês vão ao ferreiro das cidades e lá aparece a opção construir equipamentos ou craftear equipamentos só fazerem terem essa opção vai-vos pedir uma série de íteres se vocês quiserem fazer de qualidade rara vai-vos pedir realmente esses íteres do verme da morte andei ao oeste até bater e bati aqui em montanha e zagrada vou para norte vou para a paca vou aqui puxar aqui o meu a minha ovelhinha fui para norte pessoal depois de bater vou para norte e mal diga a estrada da montanha vou continuar para norte até conseguir uma saída para oeste vou para norte está aqui curva sudoeste venho de sul portanto o que que significa pessoal tem que virar obrigatório mesmo para oeste vamos para oeste vamos para oeste vamos para oeste vamos para oeste já está aqui entrada da caverna vou rastreá-la vou para oeste 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 mas como eu vim na parte de leste portanto só tenho que virar para sul ou vira para norte ou vira para oeste como vim de norte tenho que virar para oeste vou para oeste vou para oeste estou a virar para oeste portanto a próxima vai dizer qualquer coisa oeste e norte neste caso curva na oeste vou para oeste e do oeste só posso ir para o norte vamos virar para o norte mais uma série de cobras procura постав curva sul do oeste se vir aqui do sul tenho que ir para oeste vou para oeste ouvir portanto tem que virar para oeste para oeste logo já estou a ouvir um ventinho, o que é que significa o ventinho nestes mapas pessoal, que estou a chegar ao chefe, eu nem mostrei a música, mas possamos mostrar a música já sabem, estamos no mapa de boss pessoal, sempre que tiver esta música vocês entraram em mapa de boss, o que é que eu vou fazer aqui, restar aqui o túnel, que é onde a terra é, o vermo, quando há esta música, não quer dizer que o boss vai ser logo mal, o boss vai ser vencedor desta música, o que significa que estão, me mata, quando o boss aparece, no entanto, só os dois temos que dar mais umas coisas até chegar à zona, ou a caverna no meu drop, eu estou desconfiado neste boss, que só, porque, já usaram a minha vez para a divisão, eu estou desconfiado porque eu não tenho a corção do caraças, não sei porque, ele tem aqui um barco de luzio complicado, eu só... não sei se estou a utilizar contra ele, ou não. Vamos por aqui o meu querido, o meu visorio de ferro, estou aí para oeste, e agora pessoal vou para o norte, e vou chegar ao túnel onde aparece o rei verme da morte. Vamos ver se é rei verme da morte, vamos ver, e aqui nesta caverna, onde o rei verme da morte aparece, deixa eu soltar aqui, muito vazio isto. Aqui é ele, verme da morte, e meio, e meio 30, super monstro, e nem mora a morrer. smash, guilty Deus, toqueño em suas camadas, aqui não exciting Deus, buta milha, e também obrigado, SPUOO market, não tem, e aqui estamos imitando a cura, sob sucks, não tem problema, não tem problema, mas sim eu não tenho problema. E aí 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 Em continuação procura a próxima parte